Um forte abraço, um cheiro e o amasso, é forte pra dar sorte O irmão Badá que deu aval, e hoje tem bailão Tu vai entrar nas ideias, se não dá o xerecal Vai entrar nas ideias, se não descer com o bundão Vai entrar nas ideias, se não descer com o bundão Hoje tem bailão, pode colar com as amiguinha Mão no joelho e senta no pau do sintonia Da hora legal, da hora legal, ela bate Da hora legal, da hora legal, ela bate a xereca por cima do pau Da hora legal, da hora legal, ela bate a pepeca por cima do pau Da hora legal, da hora legal, ela bate a xereca por cima do pau O irmão Badá que deu aval, e hoje tem bailão Tu vai entrar nas ideias, se não dá o xerecal Vai entrar nas ideias, se não descer com o bundão Vai entrar nas ideias se não decidam Hoje tem bailão, pode colar com as amiguinha Mão no joelho e senta no pau do sintonia Da hora legal, da hora legal ela bate Da hora legal, da hora legal ela bate a xereca por cima do pau Da hora legal, da hora legal ela bate a xereca por cima do pau É forte pra dar sorte, hein? Pode falar que o brabo tem nome Tudo do FAQ Oficial Paralho